Jesus fala isso, não é? Jesus chamou os seus discípulos e os enviou dois adores para saírem pelo mundo e assim proclamaram as palavras de Deus. E Jesus, por ele, com os seus discípulos, não é? Se o Senhor tiver que dizer, olha, vão pelo mundo e façam o que eu sempre fiz, não é? Entre nas casas, abençoe os leis, sejam citados, o amor de Deus, para o próximo que passava no caminho de vocês. Não levem nada, confiem na minha graça que eu vos darei as palavras e o sustento para essa reflexão. Então, gente, a palavra de hoje é para criar em nós essa consciência de que nós somos cristãos no mundo e que nós temos essa missão de anunciar as maravilhas de Deus, aonde a gente está, com as pessoas com quem a gente convive e por onde e nas situações que nós enfrentamos no dia de dia. Ser cristão é muito mais do que participar de uma missa por semana. Ser cristão é muito mais para a vida. viver como Jesus viveu, né? Viver orientado pela paz. A nossa vida de cristãos deve ser uma vida coerente com a fé que nós temos. Nosso comportamento deve ser de cristãos não só dentro da igreja, na comunidade, mas no mundo, na vida na forma. É uma frase muito bonita que o padre gosta, diz assim, né? Anunciar pelo Ele está pelo Evangelho com a vida. É. Ele está pelo Evangelho não há pouca, mas com a vida. Com modo de ser, com modo de fazer. É. nós temos cristãos não de um valor, mas de verdade. Nós deixamos nos orientar não pelas contas de um, né? Mas pela palavra, não é o jeito. É. Todos nós atizados, né? Na comunidade, nós somos um sinal do bem de Deus, um sinal do amor de Deus do futuro. Mas, na comunidade também, formada no lugar da mão de nós. Nós devemos ser rei e fora da igreja, né? Esse, 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 direcionário de Deus, né? Anunciar o nosso modo de ser as maravilhas de Deus. A gente fala, às vezes, com amor, mas, sobretudo, com as nossas atitudes, né? Com os nossos reconfiguradores, né? Essa poeira, assim, né? É o que acreditamos no que fazemos. É isso que deixa o reino de Deus a agir no reino de Deus. É por ali que o reino de Deus vai acontecer. É por esse caminho que nós estamos transformando a nossa vida e o mundo. Não quer dizer hoje, né? Coloca o nosso esse desejo, né? De ser um bom e verdadeiro missionário de Deus. Que a gente jurou de andar que a gente seja uma questão de verdade, né? Nas palavras, nos gestos, né? Nas ações de Cristo que a gente possa reconhecer, né? Um texto, o Evangelho, uma vida. E Jesus, que diz a palavra de hoje, né? Fala assim, Jesus, não é possível fazer com Deus, né? Ele é o outro que passa a missão de vocês, né? E eu que os darei, né? Eu que os darei a todos, eu que os darei o entendimento, né? Ao Senhor que nos sustenta nessa caminhada, nessa missão que é de todos nós, de cada mundo. Nós estamos e fazer parte dessa coisa que é que está batizado, levanta a mão, veja o patrão. Então, né? Se eu sou notizado, o que eu coloco em cada vez mais esse entendimento, esse entendimento, né? Eu batizo, sou discípulo de Jesus. Se eu sou discípulo de Cristo, então, eu sou também missionário dele, na vida. a nossa vida, ela não nós chegamos no mundo não pra nós. Como estamos, nós estamos no mundo pra cumprir uma missão. E que a nossa missão seja essa, né? Por onde vamos, quem estivermos, para o que a gente possa poder anunciar o que é o nosso modo de ser o nosso modo de fazer as coisas. É assim que nós vamos, né? Construindo a nossa salvação dia a dia. É assim que nós vamos salvando também e santificando o mundo de nós estados. É uma missão, né? Esse cara, essa missão, né? Todos nós que estamos na missa hoje, alimentando-nos com o corpo e sangue do Senhor, que a gente possa se sentir fortalecidos por Ele, para que nós possamos ficar firmes na missão. É o Senhor que nos dá força, né? Para que a gente possa recubrir a nossa missão. Que só acaba na hora da nossa missão. E a gente seja fiel ao Senhor e a gente dessa missa de hoje que é o momento que vamos receber no século que nos fortaleça e na nossa fidelidade diária ao Senhor. Que cuida de nós desse mundo e aí que nos orienta passo a passo nessa extrava da vida. Assim se sente. Tchau.